O volume de cigarros contrabandeados do Paraguai apreendidos pela polícia rodoviária na região de Arasatuba aumentou mais de 80% no primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. Mas apesar do combate a essas cargas irregulares, ainda é fácil comprar esse tipo de produto. Os cigarros contrabandeados do Paraguai representam quase metade do mercado de cigarros do estado de São Paulo. É o que mostra uma pesquisa divulgada pelo Movimento em Defesa do Mercado Legal Brasileiro. De acordo com o levantamento, 45% do mercado de cigarros do estado é dominado por marcas paraguaias que entram irregularmente no país. E a maioria desses produtos ilegais chega pelas rodovias do Noroeste Paulista. É que essa região do estado fica na divisa com o Mato Grosso do Sul, que faz divisa com o Paraguai. A polícia militar rodoviária, claro, já conhece a rota dos criminosos. É por isso que as fiscalizações foram intensificadas. No primeiro semestre deste ano, as apreensões de cigarros contrabandeados aumentaram mais de 80% em relação ao mesmo período do ano passado. Foram apreendidos mais de 2 milhões de maços nas rodovias do estado. Segundo dados da Receita Federal, a sonegação de impostos por causa desse tipo de contrabando ultrapassou os 40 milhões de reais este ano em Aracatuba. Normalmente são caminhões com grandes quantidades, mas nós já apreendemos veículos automóveis com vários maços também na mesma situação, incorrendo no mesmo crime. Mesmo com o combate feito de maneira constante, é fácil encontrar cigarros que vêm do Paraguai. Com uma câmera escondida, nossa equipe comprou o produto em um bar. Além de vender, contrabandear esse tipo de produto é um crime grave. A mercadoria que vem para cá sendo ela proibida é porque algum mal ela pode causar. Então ela tenta ir de favor da segurança pública, ela tenta ir de favor da saúde pública e o cigarro pode ser guardado nessa hipótese. Eu não tenho uma fiscalização de um organismo de vigilância sanitária nesse produto que vem de fora. Eu posso ter, numa mesma carga, mercadorias permitidas e mercadorias proibidas. Estas mercadorias proibidas configurarão um crime de contrabando. E essas mercadorias de importação permitida, que não teve o recolhimento do tributo, do imposto devido, é que vai gerar o crime de descaminho. É uma sonegação tributária. O descaminho é uma sonegação tributária. Quem compra incentiva os criminosos a transportar e comercializar ilegalmente esse tipo de produto no país. O contrabandista só pratica o ato porque tem pra quem vender. Se você compra um produto contrabandeado, você está fomentando a continuidade desse mercado. Se ele te vendeu, ele vai voltar, vai comprar pra te vender de novo. Então sim, o comércio é o que fomenta a prática do contrabando. Então sim, o comércio é o que fomenta.